Não, não, não. Oh, Deus. Meu Deus, eu fico com ele. Vamos lá, amor. Eu tiro o brilho, brilho, tiro o brilho. Fiquei o cara do livro de novo. Peraí, tem um negócio muito barulhento. Ah, eu falo a ação. Lá em cima tá bom barulho. Agora, meu, corre tudo, ó. É até gabar. Babar. Ah, porque parou. Que cara do livro de novo. Que cara do livro de novo. Ah, bugou. Ah, né. Papá. Peraí. 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 Vem cá, mano. Ah, não, velho. Vale contrário sobre a próxima arremessa de livro. Ah, não. Tem que sair e entrar de novo, velho. Já começou como. Eu cheguei lá, tinha dado certo. Apertei a FC tava longe aí, bugou. Peraí. E aí. Apertei a FC. Apertei a FC. Apertei a FC. Daí, mano. E aí, mano. Feita. Aqui, mano. Aqui, mano. Ah, é legal, viu? Não? Ivo que não vai dar-se. Apertei pra te teleportar. Ah, achei que tinha lugar. Nossa, Aiden. Eu não vejo o Albert feliz desse jeito há um século. Obrigada por tudo que está fazendo. Aqui, uma lista para sua próxima busca. Eu gostei das nossas conversas. Não. Mas costumo falar demais. Você gostaria de fazer alguma pergunta pra mim? Nossa senhora. Não. É, não muito. Mas eu gosto de ouvir suas ideias. É muita gentileza sua. Mas não seja tímido. Se ainda não percebeu, tenho bastante interesse no que você tem a dizer. O que você acha da ciência? Principalmente o seu papel nessa loucura toda. Ah, meu Deus. A ciência é só uma ferramenta. Como um martelo. Dá pra usar pra construir um abrigo ou pra arrebentar o crânio de alguém. Um exemplo total mais claro. Um exemplo total mais claro. Tomara que fechamos mais abrigos e menos da outra opção. Volte logo pra podermos conversar com isso. Descrição da ciência. Perfeito. Ó. Carnaval. Meu Deus. Vai livro. Olha o tanto de livro. Livro aqui. Livro aqui. Livro ali. Tem outra missão aqui. O que é esse local desconhecido? Pô. Ó. Vem cá. Local desconhecido. O que é essa? Zero quilômetros. Ah. O jogo tá bugando. Vem cá. Amor do céu, velho. Ó. Parado. Um movimento em falso e eu te espeto como um porco. Você? Quer dizer que é um ladrão? Me fala sobre isso aqui. Vai se fuder. Esse aqui é meu. Sai agora, antes que eu chame a segurança. Vai fundo. Garanto que eles também vão querer saber sobre os seus venenos. Então você encontrou o Josh. E ele disse que eu tentei envenenar ele, né? E agora você tá seduzindo um homem do bazar pra roubar a loja e o dinheiro dele. Certo? Só que você tem muita experiência com assassinatos, né? Ei, cada um tem o seu jeito de sobreviver. O meu é fazer uns patetas gastarem o dinheiro deles comigo. E o deles é gastar o dinheiro deles comigo. Entendeu? Todo mundo ganha. Mas eu nunca matei ninguém. Sem chance. Por que eu acreditaria em você? Você acreditou na palavra de um bêbado. Por que não na minha? Aí, tem mais coisa pra explicar. Lembra dos quatro cadáveres? Todos mortos e seduzidos por você? O que te faz pensar que eu matei eles? E não, digamos, o vírus ou os zumbis? Presta atenção, seu garoto imaturo. Isso tudo é remédio. Minha mãe era médica e me ensinou umas coisinhas. Abram essa porta. O que tá acontecendo aí dentro? Esconde. Cabe. Não de nada, essa vergonha. Você vai ter o que merece agora. A Helena matou quatro pessoas. Esse é o veneno que ela usou. Não é veneno, é só checar. Pergunta pra Baba, a bruxa da peste. Ela tem uma loja na ilha de São Paulo e vai confirmar que eu não tô mentindo. Aquela charlatã? Cai na real. Se ela é sua melhor testemunha, você morre amanhã mesmo. Homem. Homem vagababa. Obrigada, Aiden. Obrigada, Aiden. Aquela piranha teve o que merecia. Como você convenceu seu pai a chamar os guardas? Não foi fácil, mas eu entrei em pânico. Não sabia se podia confiar em você. Eu não tenho mais nada pra te dar. Mas eu vou falar com o meu pai. Garanto que você vai ser mais do que bem-vindo na loja dele. Tem um histórico aqui. Ya, eu vi. Agora são as das 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 meninas. E essa aqui do livro, quer fazer? Viaja pra cá, olha. Perda a missão. Pra dar um zoom aqui? Você não pode viajar. Pera aí que eu te viajo. Olha aqui. Ah, o que é isso? Não, não. É ali, olha. Ah, não posso, não. Vamos lá. Tá de noite, pô? Quantas horas? Não, não, tá de dia. 11 horas até a noite, assim. Chama. Parkour. Você subiu, assim? Ah! Você subiu, assim? Amor, me acompanha, eu vou subir. Espera, você está subindo rápido. Pronto. Onde você vai? No amarelo. Está vendo? Você vai te esperar, você não vem. Estou indo aí. Você pegou o segundo negócio? De voar? É. Não. Vai estar aqui. Vou subir aqui. Homem. 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 Aeeeeee. Oh, oh. Nossa, meu pão está a vez do outro. Pão está a vez do outro. Espera aí. Aqui. Tem que achar ali, bro. Estou atentando. Acho que eu achei. Não. Está zero. Aqui, ó. Peguei. Peguei. Bom, você bateu no bicho e termina de matar. Não. Não. O que eu bati foi esse aqui, ó. Espera aí. Tem mais outro livro, tá? Aham. Achei, eu acho. Pronto. Estou escutando sua voz duplicada. Está escutando sua voz duplicada. O que é isso que eu fiz? O que é isso que eu fiz? Onde está? Mas será que é aqui? Eu não sei se é aqui. Deixa eu ver. O que é? Tem que achar três livros aqui ainda, viu? Achei um. Mano, eu estou escutando sua voz cinco vezes, velho. O trem no jogo está mutado, não? Fala a boca. Tem que achar um. Apertando o quê? Tem que achar outro. Ok, outro. Falta só um. Esse aqui da sucata, o lixo, viu? O lixo da sucata Deve ser muito de sucata Olha os lixos aqui, ó Vou pegar tudo Olha, da sucata A gente precisa de quebrar a arma Só você pegar os lixos, ó Viu, vou pegar É, derramguei a perna Socorro 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 Achei Essa acabou. O bicho que eu tô olhando é que é onde é que nós vamos. Tá vindo um monte de bicho. Vai explodir. Vai. Peguei um negócio aqui, ó. Itens valiosos. Tinha um trem derrubando. Uai, amor. Tá acabando as missões pelo jeito. Deixa eu ver. Tem essa aqui, ó. Um refú... Me chão secundária. 16 cento. Um desafio, desafio pela emoção. Esse aqui tá mais perto. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá ali. Ah, não. Aquilo ali não dá. Precisa de um tal de gancho, parece. Então tem esse aqui de 600, ó. É do livro. Esse aqui. É do livro. Ó, ficou bem. Ó, ficou bem. A CIDADE NO BRASIL Vamos para o transporte A CIDADE NO BRASIL 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 eu não é o Jesus eu vou ficar calado é o ué e parece para mim ué e desde o início é ué né só que não é a frente para apertar outro botão isso é mais rápido e a gente eu falei 70 vezes durante que eu não estou jogando isso aqui e o outro programa tá aberto aqui ó coloca na tua tia agora eu não sei porque a missão sumiu viu certo a missão bem aqui e vamos pegar essa casa aqui ó depois não é ali isso vem cá ó Jesus peraí que eu enriquei eu pulei e aí E aí tem algo errado perdi contato com os rapazes na subestação elétrica o que tá pegando não sei mas temos que reativar a energia alguns dos nossos entraram na torre não tem ninguém mais perto que você dá para ir lá verificar tá claro é o meu e aí e aí e aí e agora a missão que tinha aqui ela simplesmente comboio de evocação e com missão e aqui diário missão de transmissão o clube do livro o clube do livro e aí e aí o amor simples aqui ó um refúgio o encontro e um container para o breed tá 19 metros daqui por favor, me solta! 19 metros não tá bem bugado essa merda e não fala me protege vem cá se inclina aí, cuzão! olha lá, encontro um container pro brudinho, mas ele não tá mostrando o mapa a perda a perda a perda tem paraquedas me soltem ou os pacificadores vão acabar com vocês peraí que eu tô aqui a gente vê peraí, peraí, fica aí, tá? não tem gancho como assim gancho? não tem gancho ainda peraí amor, vamos lá na principal que essas aqui não tá dando não o lugar é daça vamos lá na principal tá longe vai embora pula, correndo passa aqui, ó tem uma fondeada aqui vai recuperar energia você não pegou não, meu também é só é, mas esse é o trem vai cansar, você vai cair, entendeu? ah, vai recuperar ali eu já vou pegar a outra eu já passei em outra aqui eu já passei em outra aqui e só vou e só vou não, eu não vi não, eu não vi olha quem apareceu o cara tá dormindo o nosso esquadrão ainda tá no prédio as costas tem cara, mano, não pode deixar não a área tá infestada a área tá infestada de... tem um aí que eu mato em queda da missão só um pouco tem que ativar queda da missão principal o objetivo é atualizado o objetivo é atualizado é, ó, para ativar você precisa conectar os giradores em encontro com a luz verde e anote seu número por exemplo, 1 1 no 1 e aquecer ali ae para ativar a situação você precisa conectar todos os giradores que tiverem números os giradores tiverem símbolos energizarão diferentes sistemas de não sei o que lá o que que você leu? leu irão diferentes sistemas do que? amor, eu acho que é assim A no B entendeu? tipo assim, quer ver? vou ter que ler aqui, você não leu não olha lá aqui não vai mostrar ah ele tá simples demais pra ser verdade olha o B tá, pra abrir o B? olha lá vamos lá vamos lá é, no B contendor de inibidor próximo é tira a marcação ali que você marcou no mapa olha lá fica parecendo a minha tela eu fiz marcação aonde? quem? é agora temos que achar aqui ó aqui ó um tá aqui deixa eu ver aqui embaixo qual que é aqui é o 2 embaixo tem o 2 láminas láminas pata sucata trancado por dentro ah meu Deus abre pega um o 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 e aí E aí E aí E aí E aí E aí e volta fazer barulho e aconteceu uma coisa E aí e aí e sem força céu dois ah tá e cadê você achou você o que eu sei que não o cê do cabo não e aí e o tema que eu e e nível 6 arma onde está aqui e aí 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 e esse acho que eu vou e não vou eu acho que em baixo eu já tenho dois amor o que tem um dois que é para ligar aqui a gente mais um cabo E aí E aí E aí E aí ali ó ali eu vou não é aqui amor a escada aqui não você já foi e aí a cada que pegar a corda dessa vez que você foi E aí 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 A E aí E aí E aí Paredes, depois do Bredard, né? Aí agora. Ué, fudeu. Cadê o 2? Tem o 2 aqui embaixo, né? Morri nada. Morri nada. Agora o meu personagem cai da onde quiser. Eu quero ir de cima, amor. Trancada por dentro. Onde que abre esse negócio? O cara já tá enchendo, sabe? Vou abrir isso aqui. Uai. Tem um sub... Tem que abrir. Tem que abrir. Aquele. Vem em cima é o quê, hein? Tem um C aqui, velho. Tem um C aqui, velho. Cadê? Cadê? É, mas tem que ir escravar o C ali, ó. C. Esse C aí, isso. Eu não me lembro de ter visto o C. Aqui, tem um C aqui também, ó. Puxa o cabo. Vou ligar esse C aí. Onde é o inibidor próximo? Quer abrir do inibidor, eu acho. Quer ver? Vai, tenta aí. não quer ligar não, ah não, ok sem força, não deu certo não mas deve ter abrido a porta, deixa eu ver a porta lá embaixo ai tomei dano, apertei o C eu vou trancar também meu Deus, como? não sei, acho que demora um pouco, agora vou conectar o 2 ai tem um inibidor, eu vou voltar pra pegar, pera pronto vai morrer andando choque agora acho que tem que tirar o do C lá e pegar né pronto pegou o inibidor? ué? ah, tá aqui qual é a senha? será o bilhete? deixa eu ver aqui tem um bilhete ali colecionável se que tinha ela fez não tinha? não senha do pi Deixa eu ver aqui Fazer dar a conta Tem 101, tem isso aqui 301 Não, 303 eu uso Não deu Número do P0, vírgula Tá o Windows aí Esse abre, esse que tem 15 mil aba Então vai abrir mais um É isso, né Você pegou essa carta, foi aqui? Ah, então você tem que saber o nome da carta Olha, você não viu não? Não, né Não é 0,14 Então eu já sei quais que eu já usei Eu já usei esse Que é 510 Deixa eu ver aqui Eu não tenho um aqui, eu não tenho, vai Tem a do cofre, espera aí Número do P próximo Eu não tenho isso aí Vai passando pro lado Esse eu tenho Tem também Tem também Quanto que dá esse aqui, né 510? 5 vezes 100 Eu não tenho esse nem a senha do P Tá certo Número do P3,14 Quanto que você pegou essa carta? Ai Aqui, ó Tá ali o bilhete Ah, é bilhete Tem o do cofre Ancestral Olha lá, é esse aqui, ó Número próximo do P E ler o que você pega Senão você... Ué Tá, é o 0, 3, 1, 14 Número de P aproximado Deixa eu ver lá Deixa eu ver lá de novo Ah, é esse que é o que tem Número de P aproximado 3, 14 3, 14 Dá um certo sim Como é que você digita errada? Como é que você digita errada? Acho que eu digita errada Vem Mas que buga, né? Nossa, eu vou ficar até do seu lado Que eu vou sair primeiro Saiu 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 Por que não me acontece isso? O meu também já aconteceu Deixa eu te apertar Que viagem Você fica mais fora da porta quando for assim Não tá ligando Ou tá? Aqui, ó Eita Tá ligando Coloque A subestação para funcionar Onde ele tá colocando, porra? Onde ele tá colocando, porra? Onde ele tá colocando, porra? Com graça A energia tá fluindo Minhas entranhas estão vibrando Alta, sério Valeu pela ajudinha, cãozinho dos pacificadores Agora seja um bom menino e vaza Não São vocês que tem que vazar Carapirana em 3 E um mudante Tô tremendo nas minhas botas de aço Caras Vocês acham que ele vai guinchar Como um porco acuado Igual aos amiguinhos dele? Bora ver se prepara ai me acertou duas ai que isso o que é esse aqui ressurreição de sobreviventes olha esse aqui é um ótimo prazer os caras podem te curar se você cair alguém tiver na rua ela te levanta o que você quer dizer entendeu aqui ó tá tudo ativado você passa o tempo todo tá ouvindo tá tudo brilhando como uma árvore de natal por aqui você acha que tem um bom tá todo mundo bem sim os rapazes estão entrando mais fundo no prédio a área ficará segura logo traz a sua bonda até aqui tá na hora de calar tá na hora de calar aprimorar que bom que você comprou isso o troféu de infectado não só não me estranho o que vai ser querido os clientes estão pedindo muito disso ótimo posso tirar isso da minha lista ok só vende deixa alguns level alto tá tipo assim vende de 3 pra baixo se você quiser vender tudo ó disso aqui é só você apertar o C aperta o C ó você vende tudo ó e obrigada querido ah tá vou ficar feliz se você voltar para fazer relaxa relaxa a minha boca é um túmulo olha lá agora que a missão apareceu encontre não sei o que lá vamos tentar pela última vez tá vamos ver se ela não vai tá bugada deixa eu ver bem onde quer que eu vou fazer um ponto lá pra não ter risco é aqui ó mais próximo de dar fiz até um ponto lá consegue ver meu ponto? consegue olha você ó eu acho que não quero conhecer um campeão não me tire daqui onde você se mete vai apertando andando aí que você vai se desburra não mas aí já sei tá buguei também viu? que é isso? e que está agora no chão lá na V ah não você quer uma armadilha? não tá transporta para uma estação vai você não vai precisar não se não estiver assim então vamos lá na missão é aqui né eu achei que não iria vir também Para a raza essa missão, não é psíquio? Vai lá ele, seu brinquedinho. É o mais bom de todos. Eu já pego outro aqui. E o ponto... E o ponto sumiu da missão. É só chegar perto. Mas eu vou lá que eu fiz a marcação. Aí, aqui ó. Encontre o trailer. Ué. Tá marcado aqui. Marquendo seu mapa também. Não. É você? A missão não tá vindo. Olha lá, ela some. Ela chega perto e some. O diário. Vamos ver aqui, ó. Diário. Uma mulher saiu de casa e discutiu com o seu filho adulto. Ela pediu que removesse os infectados do lugar. Para onde a planejava se mudar. Ela não mostra no mapa a missão, velho. Quando a gente chega perto, ela tá sumindo. Ela estava pertinho da outra missão, velho. Tem uma casa aqui. Vamos liberar ela. Vamos marcar lá. Vamos marcar lá pra você. Marquei, hein. Que bom que você espaltei e você vê. Eita, ficando de noite. Olha lá, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Mate os infectados espaltei, velho. Aqui. Isso, amor. Deu choque mesmo. É um choque salvo, velho. Olha lá, ele me grudou. Calma. Isso daqui não dá uma espada. Tem que pegar essas amostras. O contêiner tá tranquilo. Chegou os bichos aí do chão. Cheguei. Vá encontrar a bridge nessa cantina. Nossa, tá lá na cantina. Vamo lá pegar ela. Ah, vamo lá, vamo lá, pai, meu amor. Logo lá ganha XP de noite. Mas não morre, ele de noite perdeu. Muito mais que o normal. Vai, amor. Pode ir na frente. Não vai, gente. Não vai. Vai pra cá. Amarelo. Amarelo. Por que você fica andando parando? O cacho, o bicho, o bicho, o bicho. Vou aí, por que você não anda? Tô saindo. Ah, não, mano. Eu buguei de novo. Amarelo. Me dá para as portas. O bicho me viu. O bicho me viu. Por que você tá? Eu não vou morrer. Eu não mexo. Olha aqui. Eu não mexo. Literalmente. Ai, velho. Não sei o que você arruma. Olha, você não anda. Eu fiquei andando nos lugares muito louco. O bicho não consegue vir aqui. Para de ser tão dramática. Você não tem que vergonha. Mano, me ouve, mano. Vou morrer só em minhas jogadas tranças. Ah. Não. Tá tudo certo. Tem a outra lanterna lá que não gasta. Eu estou muito preocupado com você. A vira-lata que você adotou continua aí? Não fala assim da minha futura esposa, por favor. O nome dela é Silvia. Conhece a menina há uma semana e já está chamando de esposa? Você nem sabe nada sobre ela. Eu amo ela. Mais do que ama a própria mãe? Eu devo ter sido uma péssima mãe. Viu? Esse jovem bonzinho prometeu arranjar um container para mim. Para eu viver meus últimos dias sozinha. Mas mãe... Silêncio! E como foi, meu herói? Já pode se mudar. Toma. Seu pagamento mais que merecido. Eu podia ter deixado isso para o meu filho, mas ele não merece nada. Por favor, faz ela criar juízo. Eu não tenho mais de onde tirar forças. Os filhos trilham o próprio caminho em algum momento. Ouviu isso, mãe? Se quiser ir embora por causa da Silvia. Eu não vou te impedir. Nossa, você tinha uma cara de bonzinho. Que história, mãe? Conheço uma parecida. Vou dar um jeito de cuidar dela. Afinal, é a minha mãe. Agradeço pela ajuda. Não tem de que. Boa sorte na sua nova jornada. Boa sorte na sua nova jornada. vai lá porque e porque e com a volta da eletricidade esse lugar quase parece o velho mundo só espero Espero que não termine do mesmo jeito. Mano, quanto que a Kata não dava? Tá bom. A gente pode ir ali pegar o... Esse aqui é, amor. Vou marcar lá pra você. Vamos lá pegar. Tá na minha marcação. Mais dois desafios e a Arena do Massacre vai ser minha. É, eu consegui. Pegar um segundo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. tem um chefão ali, mano É em cima. Conseguiu? Aham. Deixa a força. Vai vir. Toma. 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 Descone a bomba. Não morreu. Peguei o corpo dele, que não deu nada, velho. Toma. 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 Ah, liguei o gerador, tome. Pronto. Agora dá pra gente dormir na missão principal. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Pô, esse aqui eu também quero. Aqueles túneis estão afestados de infectados agora. Ah, oi. É você. Aqui eu quero. Olha esse prédio. Peraí, que eu quero olhar um negócio aqui. Peraí, que eu quero olhar um negócio aqui. Um estranho, mas... Cadê? Aqui, ó. Cadê aqui as malas? Não, a mala. Tá pra cá. Gente, não tem nada. Nada dói, nem sim, mano. Vamos olhar o dano da katana. Vamos ver. O dano da katana... Ela, não é não, é 304, velho. Hum. Amém. Dá seis horas, amor. Vamos lá. Aaaaaah! 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 Aaaaah! Condentor de inimidor detectado. Condentor de inimidor, próximo. O rol já tá esperando você. O rol já tá esperando você. Aaaaaah! Essa parece a nossa. Ais! Ficou escuro por anos. Precisamos verificar os transmissores elétricos. Não é que você é um gênio? Os rapazes já estão na zona escura trabalhando nisso Estão tentando localizar a sala de distribuição de energia Na torre menor, conectada a esta aqui E também instalando as lâmpadas que você trouxe Para segurar as áreas vizinhas Quando meus homens ativarem os elevadores Só vamos subir e... E... Caralho Que fodeu Agora eu vou invadir A energia caiu de novo O comando diz que a subestação está ativada E funcionando totalmente Tem que estar aqui Leon, temos um apagão no salão principal E você? Afirmativo Estamos no escuro de novo Puta merda Saiam daí, imediatamente Entendido? Leon Ainda estamos procurando Apenas saiam Agora Leon, Leon Morreu Merda Tenho que chegar neles Estou com você Eles se dividiram entre os corredores A e B Leon, Leon E você vai pelos estúdios de gravação Deixa comigo Ótimo Se você chegar antes de mim Só tira eles de lá Antes que o escuro fique escuro demais E cuidado Não temos utilidade Não temos utilidade para carne morta Leon, aguenta firme Estamos indo Dá para ficar mais chato que isso Por aqui, Aiden Corredor B Boa sorte Vou precisar, né Tome isso Vai precisar mais tempo Ele manda a gente pelo estúdio Hã? Ele manda a gente pelo estúdio Não pelo Corredor B Contentor de inibidor Detectado Nossa, mano Que tanto, velho Peraí, amor Aquele besta aqui, amor Amor, não dá Não, não Deixa eu te ver Peraí Deve ter algum jeito Desligar a luz Amor, ele me viu Ah não, aí você está trolando, né Ah não Entende, costa para cá Entende, costa para cá Para me ver, irmã. Só corre, só corre, sem olhar pra trás. oi oi mano meu Deus entendido, não me esperem os malditos me cortaram tem muitos deles, preciso retornar ao salão principal, passe pela sala de manutenção até o subsolo, sala de distribuição de energia está lá em baixo opa mas preciso da sua amostra a gente se atrapalha passa também é preciso te pegar uns itens desse que por que abre essa porta oi ferro agora vou pegar os troféus a porta não abre não tá abriu por que que não apareceu essa opção você é o Leon? é o que diz da minha placa de identificação cadê o resto do esquadrão? eles pegaram a gente os malditos voláteis é aqui que a minha história termina cara pô cara não fala assim tem mais sobreviventes? não é que você é otimista? o Chris ele forçou o caminho por ali o apagão acho que foi ele que causou reative a energia é o único jeito de fazer os elevadores funcionarem os terminais estão no porão conectando as duas torres por favor pega essa carta e entrega pra minha esposa ela tá no navio ou não ou não relaxa Leon você mesmo vai entregar pra ela segura aí vou encontrar o Chris Ro descobri o que aconteceu com a energia já tô resolvendo vou conectar os terminais e restaurar a energia encontrou meus rapazes? só o Leon e possivelmente o Chris o resto eles não sobreviveram Ro sinto muito ok apenas tenha cuidado Aiden não podemos perder mais homens olha olha o pedaço da guitarra não eu peguei e foi uma faca braço de guitarra Chris correto bro tô aqui mas a energia não tá voltando ó tem cura aqui ó daquela que você gosta de cura de avesso é o que é nesse espuma vai vai bate ele vai o espuma de vertência para a sua segurança e a de todos os demais mantenham uma distância de dois metros com as outras pessoas dentro de perto É meu choque, notório. Pegar o corpo. Tô pegando muita amostra que eu quero, velho. Tem cor aqui, viu? Tem cor aqui também. Ih, tem muita cor. É militar ainda. Amor. Não, pra deixar, achei aqui. Você achou onde é que tem que levar? Seja. Tá, pô, pô, pô. Tá, pô, pô. Ah, pô, pô, pô. A pô, pô, pô. Tá, pô, pô. Ai, meu Deus. Tem que descer, sim. Tá com um gostinho de pele de zumbi, mofada na árvore. Aqui é o cabo respiracional, né? Ah, mas... É o azul, só que agora a gente tem muito. A gente upou. Ah, isso aqui é só pra pegar, né? Você pegou o cabo? Peguei, né? Por que essa respiração não tá mostrando? O quê? Como assim? Tem outro caminho? Tem outro caminho? Vou chamar o elevador. Vamos lá. Vou voltar. Ah, tá. Eu acho que tinha uma entradinha aqui. Pera aí. Cala por dentro. Tem que abrir lá? Como é? Abre lá. Ah, tá aí. Eu tô aqui com você. Não, amor. Olha aqui. Pega lá. Pega lá. Tem uma porta aí. Tem que ter uma porta aí. Tem uma laranja. Isso. Eu vou voltar. Não, aqui não é porta não. Tem dois caminhos aqui. Ó, dei a volta aqui e achei. Isso. Não, essa... Ah, tá. Tô indo, hein? A musiquinha... Tum... 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 E agora fica embaixo da água infinita. Olha lá a minha barra. Tanto que eu pei. Eu também. Vai um peixe. Tcham. 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 Passou no monstro. Não, olha lá. Acabou de novo, fio. Então é isso, mano. Calma. Será que eu tô embolado? Deixa eu ver. Amor, fodeu. Você vai ter que fazer um negócio. Vamos lá. Olha a volta que você deu, velho. Vai lá e pega o fio. Vai lá e pega o fio. Vai lá e pega o fio. Tá enrolado ali tudo. Tá enrolado. É, eu deixei enrolar. Vai lá. Pega o fio de volta. Só você clicar aí que... Tem como não. Você tá zoando, né? Como é que solta o fio? Ah, soltar. Ah, soltou. Pronto. Vai sim. Sai agora o caminho nosso aqui que você consegue. É porque eu não sabia o caminho aí que foi embolando. Ah, gostei. Você tá passando massa. Agora sai reta. A porta tá aberta. Isso, mozão. Mas eu tô com o cabo. Não tem respiração, não. É, a mim também não. Não tem nada de ver. Combrou 2 metros ainda. Olha isso! Parece mais inquieto ou nada. Escolho, 2 cabos. Consegui. Já ganhou 1 medalha, Perilino? Não bugou. O meu tá só 1. Vou fazer 1 para você. Com 1 batata. Vamos subir para instalar um acampamento temporário. Te vejo no 8º andar. É a hora de bugar. Vem. Vai ficar aqui junto com você, pra você ver, ó. Longe da porta. Não, acho que eu sei que vai cair agora, porque foi você que ligou. A outra também. Poxa, que demora. Caiu. Ó. Ué? Ah, não, véi. Por quê? Não, amor, não tem como fazer nada aqui. Velho porra, tá. Que viagem, precisa do valor. Ah, não. Ah, não, quer assim. Cadê o Leon? Sinto muito, bro. Ele não teve a menor chance. Sabia que era uma ideia de merda vir aqui. Tenho uma coisa pra você. Obrigado pelo que fez pelos meus rapazes. O celular tá com 96%. Não. O que é isso? Uma ferramenta de proximidade. O ex-GS marcou mais itens importantes com marcadores RF especiais. Isso pode ser útil. Com as antenas funcionando, usa elas pra detectar containers e itens importantes. Só Deus sabe o que vai estar esperando a gente quando finalmente chegarmos ao topo do prédio. Mas você não vai estar sozinho. Meus homens estarão com você e o próprio Tenente Rowe. Você vai também? Não aguento mais liderar nos bastidores e ouvir meus homens morrerem. Bora lá então. Estamos esperando o Matt. Ele tá trazendo transversal e vamos supervisionar a operação daqui. Então você pode tirar uma soneca ou dar uma cagadinha, mas em algum lugar fora do acampamento, por favor. Agora, peraí, a gente sabe um negócio aqui? Ó, projeto detector EGS. Calma aí, tá? O detector pode ser usado para descobrir inibidores escondidos dentro de caixas EGS em outros. Pode ser na segunda-feira? Bom que meus sócios estarão aqui conversando todos juntos. Ative torre. Olha isso aqui, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Essa pernudeu o negócio, ó. Vem cá, mano. 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 É melhor assim. O Ro é mesmo bem durão. Com certeza. Você conhece a história dele? Viu as queimaduras no rosto e no pescoço dele. Eu tava lá quando ele entrou arregaçando em uma zona escurinha em chamas só pra tirar um recruta de lá. É, o cara é bem durão, mas... Poucos caras vão mandar o papo reto como ele manda. É isso aí. Beleza. Hora de descansar os olhos. Só um momento, cavaleiros. Uma coisinha especial pra esta noite. Uau! Você é o cara, tenente. Aos nossos camaradas caídos. É. Não, tô de boa. Olha, não vou te forçar. Mais pra nós. Quanto na próxima você aí, tá? Pelo forte, tenente. Já passamos pior, não é? Lembra dos voláteis no antigo porto? Nossa, aquilo foi uma carnificina. Foi mesmo e a gente superou. Vamos ter mais uma boa história pra contar pra família. Notou certo? Ah, você aceitou, né? Aquela vez também. Hã? Tem logo me incomodando, Aiden. Os enigrados. Ah, tá. Da DLC. É. Apareceu um negócio lá que a gente ganha um item pra fazer achar inibidores escondidos. Primeiro a gente voa a eletricidade. Sei lá por quê. Depois, quando eu questionei um oficial dos enigrados... A gente liberou a torre que ajuda o alcance dela. Eles nunca ouve alguma coisa sobre instalações do EGS que estão tentando localizar. Não fez muito sentido se você quer saber X13 ou algo assim. Mas tô preocupado com o que estão planejando. X13... Eu já ouvi sobre esse lugar. Ah, é? O que você ouviu? Eu sei que o Waltz também tá caçando esse lugar. Alguma ideia sobre onde fica? Bem, se for real, pode ser um complexo do EGS. Super secreto e bem escondido. Mas depois que terminarmos com essa merda... Talvez a gente descubra o que é e encontre primeiro. Mas agora, você precisa de um sono de beleza. Os infectados gostam da gente mais quando estamos descansados. Aquele som que você tocou era muito bom. Bora ouvir mais um pouco. Ai... Ai... Chovendo? Parou. Deve ter toda hora que o Waltz parou. Tá uma chuva danada. O figurão já tá aqui. Partiu! O Matt trouxe o transmissor. Tá seguro, garoto. Tá chovendo. Toda hora que o Waltz parou. Nunca para. Agora. Aqui, cadê o negócio que ela criou de projeto? Criação. Chola. Tava olhando o negócio. Aiden, tá indo bem até agora. Estamos tentando, Neryl. Tá. Tenho boas notícias. Recebi informações sobre um certo médico do EGS. Quem é? Onde? Preciso de tempo. Vamos terminar nossa missão aqui. Vocês vão pro topo da torre e instalar o transmissor. O Waltz vai estar comigo no subterrâneo. Eu também vou. Waltz, de novo isso? Sério? Temos um plano. Foda-se o plano. Não sabemos o que tem lá. Meus homens não vão descobrir sozinhos. Foda-se o plano? Não vou perder meu esquadrão de novo. Você sabe que eu tenho que ir. Só volta, caralho. Tá entendido? Sim, senhor. Se precisar de algo, é só falar pelo rádio. Tô bem, voltem ao trabalho. Senhor, está bem? Já chega. Já chega. Ah, não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. A Marques tira nós daqui também. Igual você colocou. Coragem de pegar um elevador com energia. Vai entrar. Vem quem vai salvar. Ninguém vai ganhar energia. Não és vos, que porra, caralho. Tô implorando, cara. Mas são todos. Cara. Fiquei calmo, cavaleiro Vamos ver o que é isso O que é isso? Rapazes, o reparo vai demorar um pouco. Não dá pra esperar. Vocês vão a pé agora. E qual andar estão? Trigésimo. Então são mais cinquenta até o topo. O que é isso? Eu te falei, acho que é o maior pré do jogo. Abram e bora caminhar. Ah não, aí tá trolando. Ó o tamanho dessa porta. Que exagero. E tá de noite. Maravilha. Boa. Boa pra que se você quer subir? Boa. 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 Tem que correr desse lixo, ele explode. Nem é de bater, viu? O que é agora? Não sei, viu? Ele morreu. Vamos ver. Não é ele não, esse aqui que eu virei. Ah, porra! Ai, ai, ele não chega a perder, não. Sai de perto. Explodi. Vamos ver se eu tenho arma. Vamos pôr uma arma a longa distância. É mesmo. Aí, ó. Só atira de longe. Acabou o flash. Agora fodeu. Tem muitos! Não tá com a shuriken. Não tem. Não tem shuriken também. Ah, o objetivo é autorizado. Na porta, amor. Não! Bata. Ai, pô! Tome! 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 Olha ali, esse aqui. Você tem que apertar aqui, não tem como você... Olha aí, ó. Vendo? Cacete. Jack. Caramba, Jack, você tá aí? Ouvi... Ouvi um ataque. Só eu sobrevivi. Porra. Não, you roll. Eu, eu não sei. Não consigo ver ele. Não morreu. Você sumiu, eu não morro. O roll tava com o transmissor. Localize-o. É a nossa única chance. Não é hora de lamentar. Você precisa encontrar o roll. Quando os elevadores se tornarem, enviaremos ajuda. Vou fazer o possível. Acabar essa faca. É a doze. É a doze. Pena, achei. Pena, achei. Pena, achei. Pena, achei. Eu pensei que estivesse morto, bem que eles queriam, você vai conseguir, Rol, só segura aí. Ele tá sem o braço, viu? Uhum. O Transmissor, o Matt disse que você tá com ele. Eu tô. Você não pode perder ele, Aiden, não pode. Aqui, o Transmissor. Ai, tem sangue, né? Aiden, não acho que você deva esperar por aquela medalha de batata que eu te prometi. O quê? Tá tirando a minha recomendação, Tenente? Ah, cala a boca. Só que... Nossas identificações... Meus garotos não podem ser esquecidos. Se vir um homem caído, pegue a placa de identificação. Nossa, tá todo fodido. Os filhos merecem, filho. Nó, ele morreu, véi. E o outro falou pra não ir. Ele só volta. É. Quando a pessoa fala isso, você pode saber que é um sinal. Lauan, Lauan, eu tô fudido, cara. Os pacificadores estão todos mortos. Eu avisei. Se você se matar, eu juro que eu vou aí dar um jeito de fazer o seu cadáver retornar à vida. Só pra eu mesma te matar. Me poupa da aula, beleza? Será que dá pra descer logo daí? Eu não vou descer. Aqui. Tem um bicho gritando. Vou achar um jeito de subir. Meu Deus, uma brulhada é essa, porra. É que eu vou lá, porra. Cacete. Bloqueado. Eu tô preso aqui, Lauan. Preciso de ajuda. Vou chamar o Frank. Depressa. E tamo preso. E tamo preso, mano. Dei uma rondada, pegou os dois. Ai, ai. Ai. Você chamou o Frank. Tem que chegar perto e depois deixar explodir, ó. Aí você pula pro espaço. Um momento. Ai, fiquei forte. Vem. Agora é só um de um tapa. Não. 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 O que é isso? A mão que forza é essa. Da cabeça, não ficou. Hã? Lá da cabeça, não ficou. O que é isso? Tá no T Matando tudo no soco Aiden, chamei o Frank aqui, pelo menos o que sobrou dele Aiden, cadê você? No trigésimo andar, os infectados, eles... eles explodiram Caralho, moleque, eu te avisei Frank, espera, onde você vai? Ele já tá morto, Lawan, sinto muito Foi aí que perdi todos os meus vigilantes noturnos Eu não vou passar por isso de novo Ele ainda não tá morto, ele tá lá e precisa de você Ele precisa de um caixão, é disso que ele precisa Frank, seus é buceta, velho, bêbado e fedorento Por que você não se recompõe num vacilo uma vez na vida? Pega o seu equilíbrio, ó, no chão Não tá antena, pra mim Olha, tá aqui andando Ó, os meus tá aqui Troféu pequeno e infectado, isso eu preciso Nossa Encontra os equipamentos dos vigilantes noturnos Que ama, achei Tá no passo Vai, mozã Ah, não, esse levado não Ele tá estragado, esqueceu Opa O que é isso, pegar? Esse aí que não é precisa pra fazer a prova lá Aí Frank, eu acho que eu encontrei Pra que isso serve? É um gancho Um lançador de corda Um quê? Vai te ajudar a escalar Mira em algum lugar em que possa prender E atira Tenta usar pra chegar no terraço Me conta depois que você conseguir Ok Ok Como que usa isso? Você recebeu o gancho, aperte aí Para equipar o problema de inventário Você recebeu o gancho Ah, não, você achou o leite Aperta aí, equipam Cadê? 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 Ah Não, né Mostrou na imagem que é ali Que é trem ali Aqui? Ah, é Liga lá, larga a mão Larga a mão Minha filha Aqui, deixa eu ensinar Pra frente Pra trás Eu acho que eu tô pegando o jeito, Frank Claro que tá É simples Mas pode salvar seu rabo Pra onde agora? Você não pulou? Pra onde você já tava indo E dentro o andar de cima Vai, você tá balançando Balançando Vai, só amanhã Pra ala da lateral Pra ala da lateral A ala principal Tá cheias infectados Vai, você tem muitos andares pra escalar Pra trás Pra frente Eu nem balançar, vai direto Pra trás Por que você não pula? Vai ficar balançando aí com o tempo Pula, pula Ih, sujei os dois Não sabe Não tem balançar não Você taga e pula Senhora O que você tá arrumando? O que você tá arrumando, amor? Ah Ai, seu vagabundo Ah, mãe Meu Deus Meu Deus Que tanto Tá gordo Meu vagabundo Meu Deus Jogou Jogou de novo Outra Gastou todas as granadas dela Oh, Jesus Deixa eu pôr Tomou Eu vou fazer um negócio Caramba Tô tentando Mas você não disser Caramba Caiu 5,70 vezes O que você tá arrumando de primeiro O que você tá arrumando de décimo? Tô tentando Eu desisti? Desisti não Você vai trocar Não Você vai trocar Você gastou Sem granadas Você não viu Você usou uma Usou duas Usou três Usou quatro Agora que roda Aqui, ó Esse aqui, né? O que você tá arrumando? E aí Tá doando Conventor de inibidor detectado Inibidor e o que é, mano? Não tretei nada mesmo Puta, mano Tá doando Olha ali o prédio ainda, olha, quando a dar tem Amor, é muito bom Não, não vai dar fé A escada ali também Não, não dá A escada ali também O que é que tinha aqui embaixo Ó, o que eu encontrei Pachado 6 O meu dano disso Melhor que essa arminha se for de duas mãos É de uma mão Tá bom 145 O que que você pegou aí, o item? Deixa eu ver O que que foi? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver essas armas Não Você escolheu Inibidor aqui, ó Cinco metros Deixa eu ver o que eu peguei aqui Três inibidor Pode upar Você tem ponto lá de outro também, né? Tinha que colocar outro que não ajuda você a morrer Nossa, olha a morte chegando Tô colocando só de parkour E o parkour saindo Não, eu coloquei o outro da outra vez Por isso que eu coloquei o de parkour Eu tô no terraço Depois eu olhar lá pra você ver A contar Tá com 13 É da última vez que a gente pôde É, pode crer Não, não importa a última vez O pôde é o total de quantos você tem de ponto Não é a última vez que eu coloquei Não precisa nem colocar no outro Mas eu gosto mais de parkour Mas eu vou upar o outro O que? Hora de acabar com essa loucura, Aiden Mas o outro, você vê os da Michael Parkour Você tem uma vez que eu coloquei Enquanto há tempo Frank Lá nem o ponto que você aprende Homens melhor treinados Que vocês já morreram lá, Aiden Não vou levar você pra sua morte Frank, eu vou subir Com ou sem você Ou tá bêbado demais, prende-me A altura disso A Lawan falou da sua irmã Ela já deve tá morta Mas você tá vivo Se descer Vai continuar assim Vai se fuder, Frank Acabou o papo Eu vou subir Deu Ó Isso aqui É uma coisa Que merece um personagem passivo E isso aqui É usabilidade parkour Esses pontos tem nada a ver Com essas usabilidades aqui, não Não, isso eu sei Isso é óbvio Então como é que você gosta mais? Isso aqui Isso aqui É bom ponto Eu tô com um ponto aqui Aí eu venho Qualquer Só que esse aqui É pra gente melhorar A questão nossa mesmo Se a gente quer melhorar O nível desse Saúde Ou o nível Desse aqui Não, mas você nem gasta Saúde toda Porque você tá colocando os pontos aí Aqui você ganha mais vida Pelo menos E pôr cá de lugar mais alto E dá mais pancada Tô chegando Espera por mim O parkour é só pra quem gasta A barra da rua toda Tem que rodar isso aqui ó O que é que tem que fazer? Tem que rodar isso aqui ó Tem que rodar isso aqui ó Tem que rodar isso aqui ó Rodar o que? Ali Ah Bia Só sem pano de atravessar Fica aí Você para Deixa eu ver Ligue aí Ligue aí Para É na água Piscina Tão de sucata Preciso muito de sucata Eu só pego item de nêdico hoje. Agora, eu sei aqui. Ah! No! Piscina te salvou um milhão! Ah, mas olha onde eu tô. Tô pegando uns trinquitas aí Eu parquei essa barra aqui, ó Ah, eu sei E pra você não... Não... Nossa Senhora, eu fiz Homem-Aranha agora Vai explodir, bichinho Vem, toma Vem, toma Vem, toma Meu Deus, eu consegui Os gordão vai tudo tomar flechada Não tá pegando, pô E tem um grandão Nossa, já tá aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vai Vem Tome Desvia 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 aqui Vou nas costas E toma E toma Desvia de novo Ai, desvia Ai, guardão Não, não, não Sai, 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 sai Vem, vem Vem, vem Pegar o outro Amor, você viu esse bicho espindurado aqui no teto? Amor, você viu esse bicho espindurado aqui no teto? Aham Vai ligue Vai Vai, sai Aperta pro espaço, amor Pro lado, direcionar o espaço que desvia Faz aí Pra trás também funcionando Os negócios aqui em cima, amor Abre não? Não Tem um item rush ali Firme, forte e pendurado O que for necessário Vai valer a pena, Aiden Comunicação é tudo Como é que entra aí, Ana? Tem um item roxo lá Tem um item roxo lá Vai cuidar até o bicho Rau envision Mão 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 Não, meu jogo deu palo Vou veja suspeitar Não Agora, não Meu jogo deu palo, ó P PS, ação Ah, para Boga dentro tem que parar mesmo A hora A Tchau, tchau.